Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a importância de consumir cascas para fazer com que o nosso intestino funcione corretamente e para que com isso a gente possa se livrar do intestino preso, da constipação. Pessoas que convivem com o intestino preso geralmente consomem pouca ou nenhuma casca em sua alimentação e é justamente por isso que elas têm que conviver com esse problema de mal funcionamento do intestino. O que nós podemos fazer para aumentar o consumo de cascas em nossa alimentação? Para fazer isso, principalmente, nós temos que aumentar o consumo de frutas e de sementes. De frutas, obviamente, frutas com casca. De nada adianta a gente começar a consumir mais frutas se nós consumirmos frutas como as bananas ou as maçãs sem a casca. Isso pouco vai adiantar para o funcionamento do nosso intestino. Então nós precisamos consumir frutas com a casca. A casca da banana até pode ser consumida, mas geralmente ela é consumida sob a forma de bolos ou outras receitas culinárias. A casca da maçã, por sua vez, pode ser consumida junto com a fruta. Algumas pessoas argumentam que não comem a casca porque querem se livrar dos agrotóxicos. Mas será que realmente vale a pena a gente se livrar de alguns agrotóxicos para ficar com o intestino preso que vai acabar trazendo problemas para o nosso organismo? Dessa forma nós estamos se livrando de um problema e ganhando o outro. Frutas que ajudam bastante a melhorar o funcionamento intestinal quando são consumidas com a casca são a pera, a uva, a ameixa seca e a abóbora. As ameixas secas devem ser deixadas de molho antes do consumo e as abóboras devem ser cozidas antes do consumo. Algumas frutas que mesmo sem a casca são úteis para o funcionamento intestinal são o mamão e o abacate. Além do consumo de frutas, nós podemos consumir cascas através do consumo de sementes, como a semente de linhaça, que é excelente para o intestino, e a semente de gergelim. O melhor é que essas sementes sejam trituradas antes do consumo e depois de trituradas elas podem ser adicionadas a caldos, como caldo de feijão, ervilha, lentilha ou também a sopa. Uma outra opção ainda é amassar ou picar uma fruta. Por exemplo, amassar uma banana e misturar junto com essa banana amassada uma farinha de linhaça. Também podemos consumir cascas através do consumo de grãos integrais, como a aveia e o arroz. A aveia em geral é consumida sob a forma de flocos de aveia, que devem ser cozidos ou deixados de molho na água antes do consumo. O arroz integral também deve ser deixado de molho na água, porém antes do seu cozimento. Recomendo que deve ser deixado de molho algumas horas antes do cozimento. Também o consumo de raízes com casca é favorável para o bom funcionamento do intestino. Raízes como a batata doce, a batata inglesa e a mandioquinha podem ser consumidas com a casca. Se você quiser fugir dos agrotóxicos, consuma essas raízes orgânicas. Enfim, existem várias maneiras pelas quais nós podemos acrescentar cascas na nossa alimentação e com isso fazer com que o nosso intestino funcione direito. Basta que você experimente, veja algumas das maneiras que mais lhe agradam, que mais se adaptam às suas preferências. Alguns lembretes importantes agora. Se você vai aumentar o consumo de cascas, automaticamente você está aumentando o consumo de fibras. Então, se você consumir frutas ou sementes secas, frutas secas ou sementes secas, você deve, ao mesmo tempo, aumentar o seu consumo de água para que isso ajude o funcionamento do seu intestino. Além disso, deve-se diminuir o consumo de açúcar, principalmente o açúcar branco, porque o consumo em excesso de açúcar, principalmente açúcar branco, favorece a flatulência e o intestino preso, o mau funcionamento do intestino. Grávidas, um lembrete importante para as grávidas é que as grávidas só devem aumentar o consumo de cascas sob supervisão nutricional e supervisão médica. Por quê? Porque um aumento muito repentino do consumo de cascas, do consumo de fibras, pode causar alterações no funcionamento intestinal e alterações no funcionamento uterino. Então, se você está grávida, converse antes com uma nutricionista e com o seu médico. Como nós sempre lembramos nos nossos vídeos, antes de mudar a sua alimentação, o ideal é que você converse com o seu médico e consulte com uma nutricionista. Desejamos para você uma excelente saúde, tudo de bom, tchau!